Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer alguns modelos, algumas ideias de entradas de garagem para que você possa usar como inspiração, para que você possa fazer na sua casa. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. No programa de necessidade de uma residência, um dos itens que consta no projeto é a garagem. Dependendo do número de moradores e quantos veículos irão possuir, o espaço tem que seguir as normas das distâncias mínimas como o tamanho vaga, inclinação de rampa, raio de curvatura e manobras. Ambiente muitas vezes deixado de lado na hora da decoração, a garagem possui papel importante na casa, não devendo ser deixado de fora neste momento. Com um pouco de criatividade e um toque de personalidade, é possível deixar-la mais bonita e charmosa. Escolher o modelo de garagem vai além de optar por um local seguro para deixar o carro ou moto. Essa parte está ligada à fachada de sua residência, por isso também compõe o cartão de visita do seu imóvel. A garagem está diretamente associada à fachada da casa. Por isso, ela também faz parte do cartão postal da residência. Afinal, a fachada é a primeira impressão que um visitante tem da sua casa. Por isso, você deve pensar com carinho nesse espacinho da sua casa reservado a guardar seu carro com segurança. A garagem é uma parte importante em qualquer imóvel. Esse espaço serve para manter seus veículos seguros e protegidos do sol e da chuva. Assim como qualquer outro cômodo da casa, a garagem também precisa ser construída de acordo com as necessidades dos moradores. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa mais bonita. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa mais bonita. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa mais bonita. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa mais bonita. Mas, é claro, com um belo design, afinal, ela também será responsável por deixar a casa mais bonita.